O computador do atendente é antigo e esse aí ao lado está estragado. O CAIS não tem sequer impressora para liberar o chequinho. Antes saía esse chequinho, ele digitava no computador, mandava impressora, imprimia isso tudo, né? Então vinha o chequinho todo. Agora ele digita no computador, ele tem que parar com a digitação dele e escrever o local onde saiu, a data que saiu, escrever tudinho, o nome do paciente, o exame que é e para onde saiu. Então isso aqui é tudo balela. Esse sistema não vale nada. Esse sistema só foi para gastar dinheiro e atrasar a vida do povo. Tanto a vida de quem está fazendo, quanto a vida nossa que tem que vir cedo, madrugar aqui para nada que funcione. A Ana Carla está indignada. Ela chegou às 7 horas da manhã e depois de 5 horas de espera. Quando chegou a vez de ser atendida, o expediente foi encerrado. Está caindo o sistema e não tem como tirar o meu porque já está fora do prazo dele. Ele tem que ir embora e ainda tem muito para ele tirar ali ainda. A insatisfação com o novo sistema também é grande por parte da dona Maria Magnólia. Ela chegou às 6 horas da manhã e vai voltar para casa sem o chequinho, depois de ter ficado 8 horas na fila. A gente chegou aqui às 6 horas da manhã, tinha uma multidão de gente. Disseram que ia atender só 10 pessoas. Muitas pessoas que estavam na nossa frente, que já tinham chegado bem mais cedo, desistiram, foram embora. A gente está aqui na insistência até agora. Agora chegou a nossa vez e estavam dizendo que não vai atender, que já venceu o horário do rapaz. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o sistema está normal. E o paciente precisa procurar a unidade de saúde da área dele para fazer o novo cadastro. Algumas pessoas estão encontrando problemas para se cadastrar e estão sendo indicadas pelos próprios atendentes para CAIS em outras regiões da cidade. Eu consultei aqui há uns 10 dias atrás, aí eu vim aqui e a moça falou que só ia distribuir o chequinho a partir do dia 1º. Aí eu fui lá, ela falou que eu podia ir no CAIS mais próximo da minha casa, onde eu fui na Canaã. E eles não me atenderam lá, mandaram eu vim para, mandaram eu caçar o CAIS. Seu Pedro foi atendido por um médico na semana passada. Mas como o sistema estava passando por mudanças, deixou para retirar o chequinho nessa segunda. Mas também não conseguiu. Oito horas que eu estava aqui, até agora, nada de chequinho. E pelo jeito eu estou indo embora sem ele, porque não vai ter mais.